Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 4 de julho, desculpa, 4 de agosto, nós iremos iniciar nossa aula com a disciplina de matemática e a tia está trazendo para vocês a explicação sobre as regularidades nas divisões com restos iguais. E o que é isso? São aquelas divisões que têm o mesmo número, tá? Um determinado número e também o resto vai dar o mesmo número. Então, nós vamos fazer, a tia vai fazer um exemplo aí, para que vocês vejam os números multiplicados por 6 e vamos ver qual vai ser o resto deles, tá? Então, 94 dividido por 6, eu boto 1, porque 1 vezes 6, 6. Então, coloco 6 aqui, vou fazer a continha, tá? Eu tenho 9, tiro 6, eu fico com 3. Então, eu desço 4. 34 dividido por 6, eu coloco o número que multiplicado por ele dê próximo do 34. Eu sei que se eu colocar o 5 aqui, 5 vezes 6 é 30. Então, 5 vezes 6, 30. Eu faço a subtração, 34 menos 30, zero aqui e aqui 4. Então, o resto dessa continha é 4 e o consciente dela é 15. Agora, 112 dividido por 6. Eu pego 11 e vou dividir por 6. Também coloco 1. 1 vezes 6, 6. Então, eu tenho 11 e tiro 6. Quanto é que eu fico? Eu fico com 5. Então, eu vou descer o 2. 52 dividido por 6. O número que dê aproximado, né? Multiplicado por 6. Dê aproximado de 52. 42. Eu vou colocar aqui o 8. 8 vezes 6, 48, tá? 48, vem pra cá. E aqui eu vou fazer a continha de subtração. Eu não posso tirar 2 por 8. Então, eu vou pegar emprestado. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 12. Tenho 12, tiro 8. Quanto que é? 4. 4, tiro 4, zero. Então, notaram que o resto é igual, ó. São iguais o resto e os divisores também, certo? E pra eu saber se a continha tá correta, a tia vai relembrar vocês a prova real da divisão. Então, ó, é o quociente, que é o resultado, vezes o divisor, mais o resto, que dá igual ao dividendo, tá? Então, a primeira continha, se vocês prestarem atenção, o resultado dela deu 15 e o resto 4. Então, eu vou multiplicar 15 por 6. É 6 vezes 5, 30. Aqui vai 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 7, 8, 9. 9. Deu 90. Lembra do resultado do resto, que é 4? Então, agora, ó, eu coloco 4 aqui e somo. Mais 4. Então, ó, 4 e eu desço 9. E o resultado deu o mesmo daqui. Então, tá ok. A outra continha deu 18. Então, eu vou multiplicar os 18 por 6. São 6 vezes 8. Eu vou contar os 6, 8 vezes, tá? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E 6 vezes 8, 48. Isso mesmo. Então, ó, boto o 8 aqui e o 4 aqui. 6 vezes 1, 6. 6 mais 4, 10. Então, 108. Só que o resto dela foi 4. Aí, eu vou somar mais 4, que é o resto. 8 mais 4, isso mesmo, 12. Sobe 1. E aqui, desce o 1, que deu 112, igual o resultado da continha. Certo? Então, é assim que nós fazemos a prova real da divisão.